O assalto inusitado, em noite quente na cidade do Rio, avenida Beira Mar, cenário sombrio, um ônibus parou no sinal, sem graça, e três bandidos com a cara de ameaça. Abra a porta, gritou o líder do bando sem saber o que estava aguardando, mas dentro do veículo, um fato fatal, 28 PMs prontos para o final. Os policiais voltavam de uma honraria, o tenente coronel recebeu medalha de alegria, mas mal sabiam os bandidos, tão desavisados, que ali dentro estavam todos armados. Dois PMs de folga, sem hesitar, sacaram suas armas, prontos para atirar. O tiroteio começou, bala voou, e um dos ladrões ao chão desabou. Os outros dois, em pânico, fugiram na hora, deixando para trás o companheiro, agora sem vida e sem glória. Um revólver apreendido, prova do ato insano e a polícia investigando passo a passo o plano. As armas dos PMs também foram levadas para perícia e análise detalhada. Imagens das câmeras, requisitadas com presteza para desvendar cada detalhe dessa surpresa. Uma história cheia de ironia e trama, onde o crime encontrou seu próprio drama. Na cidade do Rio, ninguém esperaria que bandidos seriam surpreendidos pela própria valentia. Então, caro leitor, aprenda a lição. Nem sempre o crime traz satisfação. Às vezes, o destino tem um jeito engraçado de colocar os malfeitores em seu devido estado.